Eu começo esse vídeo dizendo, Deus tenha misericórdia. Eu trago para vocês informações atualizadas sobre o submarino Titã, que está desaparecido com cinco passageiros desde o último domingo 18 de junho de 2023. Todos vocês sabem que eles saíram do Canadá em direção às profundezas dos mares, lá onde estão os destroços do Titanic, que naufragou em 1912, que vitimou em torno de 1.500 pessoas. Vocês estão acompanhando aí a corrida contra o tempo, porque restam apenas uma reserva de aproximadamente 15 a 16 horas de oxigênio. O oxigênio dava para 70 a 96 horas. E tudo indica que até amanhã, quinta-feira, pela manhã, está acabando o oxigênio. Então existem... Olhe, preste bem atenção, por favor. Escutem aqui o que eu vou dizer agora. Estão falando aí em quatro possibilidades do que poderia ter acontecido com o submergível Titã. Quatro possibilidades. E a última delas é de arrepiar. Até parece teoria da conspiração, mas quando nós vamos analisar a palavra de Deus, não é que tem sentido? E que a Bíblia fala sobre um assunto que está sendo bastante discutido nesses últimos dias, nesses instantes? A primeira probabilidade, possivelmente, alguém está dizendo aí que o submergível, o submarino, como vocês queiram chamar, ele teria implodido, teria a possibilidade de uma implosão devido à pressão que é grande lá no fundo do mar, 3.800 metros. Essa pressão é capaz de destruir qualquer objeto, qualquer material, que não seja preparado, adequado para aquela aventura. Que isso aí é uma aventura, gente. O ser humano não tem limite para o ser humano. Eu fico preocupado quando o homem quer romper os limites. Mas tudo na vida tem limite. Lembra da Torre de Babel? Quando eles construíram para chegar no céu? E Deus viu que era absurdo. Aí surgiu os vários idiomas. Antes era uma língua só, gente. Aí Deus confundiu a mente dos homens. Quando o pedreiro pedia argamassa, o servente levava madeira. Quando o pedreiro pedia betume, o servente levava água. Aí eles desencontraram, aí nasceu um novo idioma. Não dá certo romper os limites. Tudo bem, cada um faz da sua vida o que quer. Então, a primeira probabilidade poderia ter implodido o submarino. Porém, foi descartada logo em seguida. Porque a Força Aérea do Canadá, juntamente com os Estados Unidos, eles captaram sons de batidas com intervalo de 30 minutos. E concluíram que aquelas batidas vieram lá das profundezas do mar. E era do submarino. É como se eles estivessem tentando se identificar, gente. Dentro, o piloto desse submergível, o cara tem muita experiência. Ele já foi em torno de 35 vezes lá embaixo visitar o Titanic. Mas no submarino de grande porte, sabe? Bem sofisticado. Esse submarino aí, gente, é controlado até por um controle de joystick. Joystick, aqueles controles de videogame. É algo que deixa muito a desejar. Não sei. Não tinha tanta tecnologia de radar, de GPS. Não tinha tanta coisa assim, sabe, gente? Que era necessário. Porém, vamos lá. Primeira possibilidade. A segunda é que ele estaria na superfície. Boiando na superfície em qualquer lugar da superfície. E parece que para encontrar ele, mesmo estando na superfície, é como se procurasse uma agulha no celeiro. Terceira probabilidade. Poderia o motor ter parado de funcionar, ter dado um pano geral e o submarino poderia estar lá embaixo, nas profundezas, esperando o resgate. Só que está faltando em torno de 15 horas. Não tem equipamento no mundo nenhum capaz de fazer o resgate daquele submergível que é em torno de 10 toneladas, em torno de 6 metros de comprimento por 3 metros de largura. Ali embaixo, gente, a luz do sol só vai até 1.000 metros, 1 quilômetro, depois de profundidade, depois ninguém vê mais nada. Segundo os mergulhadores, se você colocar a mão assim de frente do seu rosto, você não vê a sua mão. A temperatura pode chegar a 1 grau lá embaixo, muito escuro, muitas ondas de lama, certo? Então, imagina como é que eles estão lá nessa situação agora, os cinco, sabendo o que pode acontecer, sabendo o que leva horas e horas para chegar lá na superfície. E ninguém, se ele estivesse na superfície, gente, teria que ter alguém para abrir por fora o submergível, ou o submarino, como vocês querem chamar. Não pode ser aberto por dentro, não, gente. Não tem como ser aberto por dentro, não. Então, existem aí essas possibilidades. Não estou afirmando que é uma dessas que eu falei, as três. Agora, a quarta é de arrepiar, gente. Porque estão dizendo assim que poderia também ser o que aconteceu, aquele relato lá de Jó, o livro de Jó. O livro de Jó, gente, está pertinho ali do livro de Salmos, mas não quer dizer que o livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, mas o livro mais antigo da Bíblia, porque não está organizada cronologicamente, assim, em sequência, os livros. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. E no capítulo 41, do versículo 1 ao versículo 35, tem uma narrativa lá de uma conversa íntima de Deus com Jó. E Deus fala sobre o Leviatã para Jó. Na conversa, dá para perceber que existe um monstro marinho, algo gigante, nas profundezas dos mares, com escamas, e que possivelmente solta até fogo pela boca. Alguns dizem que é dragão, outros dizem que isso aí é ficção, é uma alegoria. Isso aí não é real, não é literal. Porém, há discussão concernente a esse diálogo de Deus com Noé, e tem pessoas que acreditam, sim, que existem, sim, gigantes marinhos, monstros marinhos nas profundezas dos mares. Olha, eu não estou dizendo que é e nem que não é, pelo amor de Deus, mas estão dizendo assim, Ah, pode ser também, pode ser também que algum monstro marinho tenha destruído, né, esse submarinho lá embaixo, pode ter destruído, pode ter estraçalhado. Tem essa possibilidade, gente? Estão falando que sim, eu não posso afirmar. Mas eu também não quero duvidar que existe gigantes lá nas profundezas dos mares. Só para você ter uma ideia, a Fossa das Marianas tem 11.034 metros de profundidade. Entendeu? A pressão lá embaixo da Fossa das Marianas chega a 8 toneladas, 8 mil quilos por centímetro cúbico. Veja só, totalmente escuro. Porém, gente, há indícios de vida, porque o ser humano, ele só explorou 5% do mar do oceano. O planeta Terra é formado por 70 a 73% de água, 30% de terra. E desses 70% de mar, de água, só foi explorado 5%. Existem, sim, muitos mistérios escondidos lá nas profundezas dos mares. Então, eu não descarto de forma alguma. A gente não pode descartar de forma alguma que existe, sim, peixes, monstros, gigantes lá nas profundezas dos mares. De vez em quando, os biólogos descobrem uma baleia que é maior do que a outra. Tem tubarão aí, eu vi aí uma matéria, um tubarão-baleia com 16 metros. Tá entendendo? Lembra, não, que um peixe grande engoliu o Jonas e ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe? Entendeu? Não é um peixe comum, não é uma baleia normal, que a baleia normal não tem assim a garganta que vai passar um homem para o homem entrar lá dentro. Eu desconheço se tem, gente. Mas existe uma espécie, sim, que é capaz de engolir o ser humano, como fez com o Jonas, 3 dias e 3 noites. Então, essa possibilidade eu não quero descartar, apesar de que parece com a teoria da conspiração, parece algo inventado, ilusório, mas tem respaldo bíblico. Porque lá no livro de Jó, tem pessoas que interpretam que esse monstro, o Leviatã, que a Bíblia diz que é o Leviatã, tem pessoas que dizem que é um crocodilho. Um crocodilho. Existem até traduções que chamam esse Leviatã de crocodilho. Mas não é certeza, não, que essa tradução está correta, não. Porque há divergência, muitas divergências de opinião no sentido etimológico da palavra. Há controvérsias, entendeu? Há correntes de explicação. Tem pessoas que creem, literalmente, que sim, que existe um monstro lá nas profundezas, ou outros, vários monstros, não sei. A Bíblia fala, pelo menos, cinco vezes do Leviatã. E no livro dos Salmos, a Bíblia diz que foi Deus quem criou o Leviatã. Que exista o que não exista, gente. É um mistério. Tem muitos mistérios da natureza, nos céus, no espaço, nos mares, nas profundezas dos mares, que o homem vai endoidar e nunca vai descobrir, porque existem limites para tudo na vida. As passagens, gente, as passagens custam em torno de um milhão e duzentos mil reais, duzentos e cinquenta mil dólares, sabe? Aí, gente, se mistura nesse momento, há uma mistura nas profundezas das águas de esperança, medo e incerteza. A esperança, o medo e a incerteza se abraçam nesse exato momento, na contagem regressiva, na corrida contra o tempo, em torno de quinze horas de reserva de oxigênio. Só Deus. E Deus pode, Deus pode sim operar um milagre, sim. Eu creio, eu peço muito a Deus de todas essas possibilidades que eu falei para vocês. Eu peço a Deus que eles estejam na superfície, que é mais fácil. Se eles estiverem na superfície e forem vistos, aí, vitória, sucesso. Caso não, gente, caso não, amanhã de manhã, quando for, de manhã para tarde, aí está acabando o oxigênio. Vamos agradecer a Deus por tudo, pedir a Deus que nos livre, que livre essas cinco pessoas. Tá bom, gente? Eu sou Sato Araújo. Por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Enfim, eu agradeço de coração a cada um de vocês que assim o fizerem. Até a próxima, se Deus quiser.